Ao longo da história da humanidade, diversas civilizações floresceram e desapareceram da face da Terra. Sabemos que algumas delas foram destruídas por guerras e invasões, outras foram dominadas e suas culturas foram sendo assimiladas por outros povos, por exemplo. E existem as civilizações que foram dizimadas por catástrofes naturais. No entanto, também existem civilizações que desapareceram sem motivos evidentes. E até hoje, muitos pesquisadores tentam entender o que pode ter acontecido com essas sociedades. A seguir, você vai poder conferir 5 exemplos de povos que sumiram misteriosamente e algumas teorias sobre as causas disso. Os Olmecas Conhecida como uma das primeiras sociedades da cultura pré-colombiana a habitar a Mesoamérica, existem vestígios da civilização Olmeca que datam de 1400 a.C. Composta por construtores habilidosos, os sítios arqueológicos conhecidos deste povo contam com grandes pirâmides cerimoniais, diversos monumentos de pedra e grandes esculturas que a pseudociência moderna não consegue explicar. Composta por um dos povos mais avançados da época, a economia Olmeca se baseava em grande parte no comércio. Considerada por muitos estudiosos como a cultura mãe de outras sociedades da Mesoamérica, a sociedade Olmeca desapareceu completamente da face da Terra por volta de 400 anos antes de Cristo. e ninguém sabe ao certo o motivo. Dentre muitas hipóteses, o desaparecimento dessa civilização foi resultado de alguma mudança ambiental, embora quem acredite que os Olmecas tenham sofrido uma invasão. Os Rapa Nui Outra civilização que desapareceu misteriosamente foram os Rapa Nui, os antigos habitantes da intrigante Ilha da Páscoa no Pacífico. Além de ninguém saber ao certo como os enormes Moais, as esculturas de pedra que se espalham por toda a ilha foram construídas e transportadas. Outras questões que continuam sem resposta é como esse povo chegou até ali e o que exatamente levou ao seu misterioso desaparecimento. Atualmente se sabe que os Rapa Nui eram de origem Polinésia e acredita-se que chegaram à Ilha da Páscoa entre 300 e 1.200 anos de Cristo. Alguns estudiosos acreditam ainda que esse povo teve contato com a América do Sul, introduzindo algumas plantas, como por exemplo a batata doce, nativas da ilha. Uma das hipóteses apresentadas pela pseudociência sobre o seu desaparecimento é que os Rapa Nui esgotaram os recursos naturais do local e tiveram que buscar outro lugar para morar. Os Arapas Também conhecida como civilização do Vale do Nindo, a sociedade arapiana floresceu há milhares de anos. Estima-se que chegou a contar com uma população de 5 milhões de pessoas que se espalhavam pela região que hoje corresponde ao Irã, Paquistão, Índia e Afeganistão. No entanto, apesar de ser considerada como uma das grandes civilizações do mundo antigo, não se sabe ao certo o que fez os arapianos sumirem misteriosamente, deixando para trás incríveis edifícios e casas de diversos pavimentos presentes em suas grandes cidades há mais de 3 mil anos atrás. Os Khmer Apesar de a maioria das pessoas conhecerem apenas o incrível templo de Engklarwatt, no Camboja, a verdade é que esse edifício corresponde a uma pequena parte de um enorme complexo urbano que foi habitado pelos Khmer. A cidade, uma verdadeira maravilha arquitetônica, floresceu durante a Idade Média, entre mil e mil e duzentos anos depois de Cristo, e provavelmente abrigou uma população de um milhão de pessoas. Nos dias de hoje, a maior parte dos edifícios se encontram perdidos em meio à grande floresta do Camboja, e os arqueólogos acreditam que Engkhor tenha sido a maior cidade do mundo em seu tempo. Ano após ano, os pesquisadores continuam trabalhando para encontrar respostas sobre o que provocou o desaparecimento dos Khmer, e as hipóteses mais comuns variam de guerras a desastres naturais. Os Maias A civilização maia, uma das maiores da Mesoamérica, talvez seja o exemplo mais clássico de sociedade que desapareceu, e ninguém sabe dizer exatamente o motivo. Muitas tradições e até alguns dialetos desse povo, conseguiram sobreviver à passagem do tempo, assim como muitos dos seus monumentos, cidades e estradas, que se espalham do México até Belize e a Guatemala. Além de terem sido engenheiros habilidosos, os Maias também desenvolveram sofisticados calendários, e faziam uso extenso de matemática, da astronomia geocêntrica e da escrita. Muitos pesquisadores apontam como sendo este o caso mais enigmático do desaparecimento de uma civilização. De um dia para o outro, seus templos, estradas, cidades e monumentos foram abandonados, e não se teve mais notícias deles. O real motivo para o desaparecimento dessa civilização não se sabe ao certo. Historiadores e arqueólogos acusam as mudanças climáticas na península de Yucatán. Outros acreditam que foram forçados a abandonar o lugar devido à fome, e outros acreditam que o povo foi exterminado devido a grandes guerras. Ao longo da história, muitos outros povos na América do Sul e América Central se autoproclamaram descendentes dos Maias. Não se sabe ao certo motivo se foi por status ou na esperança de obter uma grande herança em ouro, escondida do povo maia. Essas foram algumas de muitas civilizações que trarei aqui no canal, que desapareceram da face da terra sem deixar vestígios. Mas, de fato, o que aconteceu que levou ao desaparecimento de muitas civilizações ao longo da história? Fome, guerras ou eventos catastróficos, como, por exemplo, o mais terrível dentre todos, a descida de plasma do domo, devido ao enfraquecimento do campo magnético da terra, popularmente conhecido como inversão magnética. O que levou inúmeras famílias, civilizações inteiras a serem dizimadas ou abandonarem seus lares e cidades de uma hora para outra? Há mais mistérios entre o firmamento e a terra que a nossa vã filosofia consegue imaginar, mas nós continuaremos pesquisando. Para assistir mais vídeos como este, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, estamos juntos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri